Fala pessoal, eu sou o Rafael Forest, sócio-diretor da Brasil Pices, zootecnista e especialista em gestão empresarial e se você está assistindo esse vídeo, é porque você está querendo saber mais sobre os nossos filtros de ar da linha Blue e da linha Yellow, que são os nossos filtros para compressores radiais, para a indústria, para a agricultura, para tratamento de esgoto e muito mais. Então vamos lá, qual que é a grande importância de você usar um filtro no seu compressor de ar, igual aqui na nossa fazenda, que nós temos os nossos compressores radiais da linha Gold, da Brasil Pices, junto com o filtro Blue profissional da Brasil Pices também. Primeiro de tudo, a grande vantagem de você utilizar um filtro de ar é prolongar a vida útil do seu compressor. O compressor, muitas vezes, o seu compressor vai acabar queimando por você não ter um sistema de filtragem de ar adequado. É a mesma coisa que você não usar um sistema de filtragem de ar para o seu carro, por exemplo, certo? Só que dentro de uma zona rural, como é aqui a nossa, da nossa indústria, onde você tem muitos insetos, você tem roedores, você tem muita palha, isso aí acaba obstruindo a entrada de ar do compressor, que leva ao aumento de amperagem, aumento de temperatura e acaba queimando o seu motor. Então, às vezes, tentando economizar aí 60 reais, 300 reais num filtro de ar, você acaba perdendo um motor aí de 1.800, 2.500, 8.000 reais de bobeira, certo? E o mais importante é você saber a diferença de um filtro profissional para um filtro um pouco mais hobby, né? Eu vou pegar lá o nosso filtro Blue para vocês verem o que é um filtro profissional e as vantagens dele. O filtro Blue, ele é um filtro profissional, né? Vocês veem que esse nosso filtro está bem sujinho, né? Então, você vê, ó, frutas, bastante poeira, bastante inseto. Então, a gente tem a obstrução, né? A gente tem o impedimento desses resíduos de irem para o nosso motor. A grande vantagem do nosso filtro Blue é que a mídia, né? A gente chama de mídia de filtrante de ar dele, ela é lavável. Então, você pode lavar ela na água com sabão neutro. Então, a gente já vende esse filtro há mais de 4 anos e a gente não teve substituição ainda. E o mais bacana é que o que acompanha ele já acompanha a abraçadeira de aço galvanizado e ele funciona no mesmo produto para 1 polegada, 40 milímetros, que é 1 e 1 quarto, 50 milímetros, que é 1 polegada e meia, e 60 milímetros, certo? Que são 2 polegadas. Então, você tem adaptações que já vêm com o produto que conseguem atender essa diversa gama de encanamento de motores, né? E também acompanha a curva preta, que eu não vou conseguir tirar do motor de uma forma fácil, né? Também acompanha o equipamento quando vocês adquirem o equipamento da Brasil Pieces. A gente vai também mostrar para vocês o filtro amarelo, que é o filtro yellow, né? Esse nosso filtro azul, basicamente, a vantagem dele é durabilidade, adaptabilidade, né? E você ter um equipamento profissional e maleável, certo? O filtro amarelo, que é o filtro de ar comum, com uma mídia que não pode ser lavada em água, ela tem a durabilidade muito menor. Geralmente, a gente fala que em 4 meses, você tem que fazer a substituição. A gente já vai lá no outro compressor, já pegar o filtro amarelo para vocês verem ele e dar a forma mais aproximada. O filtro amarelo, ele é um filtro mais para hobby, ou para você que prefere ter um material de descarte mais recorrente. Ó, o filtro amarelo, qual que é a diferença dele? A mídia dele é de papel, né? Então, você vê que conforme ela vai sujando e conforme você vai limpando, trabalhando ela, ela pode chegar a danificar, né? E chega uma hora que você tem que trocar. Esse meu filtro, ele já tem 6 meses, tá? Já está 6 meses rodando. Então, vocês veem que ele resseca, né? Com o sol, né? De ficar exposto. Então, esse aqui é o material mais profissional. Os dois estão rodando ao mesmo tempo. E você vê a diferença de qualidade e de durabilidade entre eles. Certo? E a gente vai agora mostrar para vocês a capacidade de retenção de sujeira do material e a importância, principalmente, de se substituir um filtro de tempos em tempos. Ó, pessoal. Então, a gente está aqui para demonstrar para vocês um material novo. Um material já com 6 meses de uso. Vocês veem a diferença já na coloração da mídia filtrante. Você pode observar que tem bastante retenção de sujeira. Uma coisa interessante também é que vocês vão notar a quantidade de sujeira que o material retém. Por exemplo, o nosso filtro amarelo, ele está pesando 240 gramas. Aí a gente vai fazer a limpeza. O filtro amarelo, como a maioria dos filtros de mídia de papel, não pode ser lavado na água, porque senão você molha ele e ele estraga. Então, você tem que ter um compressor de ar para fazer a limpeza. E uma coisa bacana, vocês viram que sai muita sujeira. Mas, mesmo assim, ele nunca vai voltar ao normal. Isso é muito importante, gente, para vocês saberem que não adianta você ter uma mídia filtrante, um filtro de ar e tentar lavar ele por muito tempo, que vai chegar uma hora que a gente chama que ele satura. Então, para demonstrar isso, eu vou pesar ele de novo depois da limpeza. Eu vou cortar o vídeo que eu vou limpar ele bem aqui e a gente já volta. Ó, pessoal, então, eu já fiz a limpeza dele, né? Fiz uma limpeza razoável no nosso equipamento. E, ó, a gente vai pesar ele de novo. Vamos ver se deu diferença, né? Tinha dado 240 gramas. Ó, 237 gramas. A gente tirou 3 gramas de poeira, terra, inseto e outros materiais, certo? Só que, esse filtro aqui, eu vou usar ele por mais uns dois meses, no máximo, tá? Porque vocês veem que, principalmente, quando ele já chega a esse ponto de ruptura, vocês vão ver que ele já, de tanto a gente limpar ele, ele já abriu. Então, quando chega nesse ponto de ruptura, não adianta mais você querer usar o material que vai chegar uma hora que ele não vai mais filtrar nada, tá? Bem, só pra vocês terem uma noção. É, eu vou limpar o filtro Blue agora com o compressorzinho. Você tá aqui, tá me vendo? Com o compressorzinho. Só que o ideal é limpar ele na água, né? É, direto. Eu só vou limpar ele no compressor e pesar pra vocês verem a diferença da... do material sem a sujeira para o material com a sujeira. Ele tá pesando 371 gramas, né? Vamos fazer a limpeza dele. É sempre interessante vocês limparem de dentro pra fora. E depois, eu vou mostrar pra ele, depois de limpar com o compressor, eu vou mostrar pra vocês a sujeira que sai na água. Então, tinha dado 371 gramas, né? 370. Saiu só 1 grama de sujeira por enquanto. Então, é o seguinte. É... A gente vai fazer a limpeza dele na água pra demonstrar pra vocês que aqui a gente limpa ele com escova e sabão neutro. Então, você põe ele na água, pega a escovinha, pode escovar ele como se fosse um tênis e passar o sabão neutro e depois enxaguar, deixa ele secar o sol e pode colocar ele de novo. E vai usando ele durante os anos aí, porque ele vai durar muito tempo pra vocês, tá, gente? Vamos limpar ele? Então, gente. Aí a gente tem aqui detergente neutro misturado na água. Você só mergulha o seu filtro. Pode esfregar ele. E assim, é sempre bom, aqui na nossa fábrica, pra vocês terem noção, a gente faz essa manutenção todo mês. Então, é sempre interessante vocês limparem, fazerem a manutenção preventiva todo mês, porque se vocês ficarem muito tempo sem fazer a manutenção do seu filtro de ar, esse filtro funciona por poros, né? Nós temos poros que são obstruídos com a sujeira. Então, se você deixar 3, 4, 5 meses sem limpar, você pode, mesmo com o filtro, você pode queimar o seu motor, caso o filtro fique obstruído, né? O próprio filtro chegue a ficar obstruído. Então, vocês veem que a grande diferença é essa sujeira que fica retida na água em si, que aqui não vai dar pra ver, né? Mas, o grande segredo de um filtro profissional é você ter essa limpeza mais profunda do que com o compressor de ar. Então, você tem uma menor obstrução de poros, uma melhor limpeza dos poros, e você sempre deixa esses poros mais limpos e pode chegar a reter mais sujeira depois de ele ser lavado. Beleza, gente? Então, assim, são duas opções pra perfis de clientes diferentes. Então, você que quer um material mais profissional, com uma maior durabilidade, você trabalha com o filtro Blue, da Brasil Pieces, né? Caso você queira um material com uma menor durabilidade, mais barato, que seja descartável, você trabalha com os nossos filtros aqui da Brasil Pieces, filtros com mídia de papel, tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem expor sua situação, por exemplo, aqui na empresa é muito recorrente, principalmente vocês, clientes da Brasil Pieces, de tratamento de esgoto, porque o tratamento de esgoto, você tem muito sebo, tem muita retenção de gordura no filtro. Então, assim, filtro de papel pra quem trabalha com tratamento de esgoto, eu já não indico, porque você que é um tratamento residencial, um tratamento de pequena indústria, você acaba tendo o sebo grudado na sua mídia filtrante, né? E ela acaba sendo obstruída mais fácil, caso você não trabalhe com uma limpeza com detergente neutro, certo? E você que é do agronegócio, aí tem as duas opções, ou você que é da indústria, nós temos as duas opções pra atender você, dependendo de quanto você pretende investir. Então, qualquer dúvida, liga aqui pra Brasil Pieces no TDD11-2021-5593, no contato arroba brasilpices.com.br ou no WhatsApp 11947048697. Obrigado, gente!